Bom, gente, começando aqui a brincadeira pra quem acertar o nome que está aqui na placa. E a dica é o que tem em uma casa. Quem acertar vai estar levando esse dinheiro aqui, ó. E começa por Julinha. O que tem em uma casa é uma preguiçosa. É o quê? Uma preguiçosa. Errou o próximo. Vá de sanitário ou bojo. Errou o próximo. E parou de boga. É o quê, Silvana? Parou de boga. Errou o próximo. Gás. Errou o próximo. É fogão. Aê! Rani é levando dezão pra casa. A primeira a acertar. Vai, próximo. É... O que tem em uma casa. A dica é... Tijolo. Errou o próximo. O que tem em uma casa... É o que tem dentro de uma casa. Dentro de uma casa é fogão de lenha. Errou o próximo. Fogão de lenha dentro de casa. Errou o próximo. É sofá. Errou o próximo. Televisão. Errou o próximo. É... Errou o próximo. É... Dica alguém. Errou o próximo. Vou dar uma dica. Eu só sei que eu tô. Desde uma casa. Não. Próximo. Você só sabe que tá... É. Diz que eu morro dormindo. Próximo. De carro. Errou o próximo. A dica é o quê? De short. É, nada a ver. Próximo. Começa com... Gás da lupa. Próximo. Começa com L. Bora, bora, bora. Próximo. Lava a roupa. Próximo. Já sei. Máquina. Tem que ir. Não. Próximo. A dica é... Começa com L e termina com O. Vim eu. Próximo. Dica... Lei só. Nada a ver. Próximo. Deixa eu ver. Tó sozinho. Próximo. Pobre. É o quê, Silvano? Pobre. Aê, Silvano levando doisão aí, ó. Pobre sempre tem, né? Dois reais no bolso. A dica. A dica é... Eu tô sem nada. Pobre, não tem nada. Ah, Silvano já disse. Próximo. Deixa eu ver. Tu tá sem nada. Lençol. Próximo. Liso. Aê, Silvano. Só sei que Silvano tá liso, né? Qualquer liso arruma um real, né, meu filho? Bora. Dica. Só sei que numa casa tem. Uma coisa, não tem. Próximo. Comida. Não, próximo. É. A dica é... Eu como em cima. Prato. Não, próximo. Ok. Próximo. Já deu. Trinta. Próximo. Beleza. Aê. A Aniel levando, ó. Vim então pra casa. Bora, bora. Eu tô passando aí, eu tô passando. Só sei que numa casa tem. Tá toda suja. Bora, bora, bora. Não, nada a ver. Deixa eu ver. É o que? Começa com G. Bora, bora, bora. Não. Numa casa tem, né? Bora, começa com G. G. Bora, bora, bora. Próximo. Ai, meu Deus. Fugiu. Dá uma dica, meu filho. Pronto, outra dica. Começa com C. Toda casa tem, né? Corta. É. Bora, próximo. Cozinha. Não. Julinha quase acertou. Bora, bora, bora. Coda. Não. Na tua casa tem coda. A dica. Bora. Eu já dei a dica. É o que eu falei naquela hora. Não sei. Bora, próximo. Corta. Não. Não. Coral. É coral. Próximo. Dica, 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 meu filho. A dica é, começa com C e termina com A. Casa. Não. Cozinhada. Começa com C e termina com A. Ou se não, começa com G e termina com E. Geladeira. Não. 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 Dá pra fazer numa panela. Comida. Não, nada a ver. Se eu ver, dá pra comer numa panela. E cola, e cola. Só sei que a casa tá toda bagunçada. Tá com o quê? Passa o pé burro. Bora, Julinha. Grude. É o quê, Julinha? Grude. Até que fim, né, Julinha? Vim tão pra casa. Só sei que numa casa tem. Tá tudo atrasado. Papel de luz. Não. Próximo. Papel de legia atrasado. Não. Relógio. Cuida pra pagar. Aê, Raniela. Levou cinquentão pra casa. Até que fim, né? E aí, eu vou te dar pra pagar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.